Com a palavra, doutor José Roberto Matocchi. Eu queria também dizer que direitos humanos, este conjunto, este plexo de normas que asseguram e resumam a dignidade da pessoa humana, estão enunciados, esses direitos humanos, na legislação de todos os povos do mundo. Não só em nível de nobreza constitucional, mas também em nível de legislação subalterna. O problema não é enunciar, não é identificar, o problema não é positivar estes direitos humanos. O grande problema é dar-lhes efetividade e eficácia.